Olá pessoal, na aula de hoje quero te ensinar um dos mais deliciosos salgados de forno, empanadas de carne. Bora aprender! E para começar, preparo desse delicioso salgado, o que eu sugiro que você também faça? Comece de trás, de trás, de frente. O que é isso? Vamos fazer primeiro o recheio, obviamente. Então, nossas empanadas de carne, naturalmente eu tenho aqui, olha, a carne moída, esse é o patinho da Pamplona, que é nosso parceiraço. Mão lavada, mão limpa, como sempre, unha escovada, tudo em ordem. Tenho aqui uma panela sem azeite, sem óleo, sem nada, mas eu já deixei ela aquecendo. Então faça isso, olha, isso aqui é a primeira dica do dia. Massageia um pouco a carne e aí você vai soltando ela, assim, olha. E não daquela forma como ela vem do supermercado, até com a marca do moedor. Então você faz isso. Para que serve essa dica? Para que ela fique bem soltinha, ela não forme aquelas pelotas. Olha, está vendo? E nesse caso não precisa colocar nenhuma gordura, como eu já falei. Mão lavada, está aqui. Naturalmente você pode trabalhar com uma colher como essa, ou a que você quiser. Mas quando você encontrar, olha, um amassador de batata como esse, não é muito caro não, gente. Isso daqui tem muitas funções. E uma delas, na minha opinião, que eu adoro utilizar, é para a gente refogar a carne morida. Por quê? Porque é rápido, é eficiente, ele vai que é uma beleza, não fica aquelas pelotas grandes, ao invés de você ficar sempre virando a carne, que dá certo também. Mas, olha, se você reparar, eu já estou com ela começando a se soltar completamente. Quero só te mostrar uma coisa, olha, toma bastante cuidado, quando você estiver fazendo isso, mostra aqui para nós, câmera, olha. Olha como está pertinho aqui, olha. Para você encostar o seu braço aqui, não é difícil. Então tenha esse cuidado para não sair do preparo dessa empanada maravilhosa com o braço queimado. Olha, está aqui. Você viu que a panela estava quente, a gente salteou daquela forma que já mostramos, a carne. Esperei um pouquinho e ela rapidamente, olha, está refogada. Vou mostrar o fundo, olha, não grudou nada, não formou líquido. Se formar uma aguinha, você deixa secar. Então essa é a nossa primeira etapa. Começando então o nosso recheio oficialmente, olha. O alho de milho ou azeite, a loura ou alho. Já coloca a cebola, bem rápido para ele não queimar, não é? Está aqui. Vamos colocar também um pouquinho de sal, para que a cebola refogue mais rapidamente, não só que a água. Aqui mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, só para dar uma murchada. Cebola refogada, olha lá, gente, que bacana. Pimenta dedo de moça, como nós já falamos, né? Olha, essa daqui é bem picadinha, sem semente. E aí você coloca uma pequena porção, dobra, fecha e congela. E a hora que você precisar, você tem a pimenta fresquinha, porém congelada. Agora aqui, olha, pimentão verde e pimentão vermelho. Aí você vai falar, ah, eu não gosto de pimentão. É, então, já vai ficar mais complicado. Porque esse é um salgado, nós sabemos, da América Latina, a gente tem empanadas chilenas, empanadas argentinas, uruguaias, bolivianas também, todas elas deliciosas, cada uma com o seu segmento, digamos assim. E é um salgado que nós, brasileiros, já encontramos, já nos apaixonamos por ele e vende muito. Então, é sempre a opção do passe-venda ou de você deixar de comprar e preparar para a sua família. Sabe aquele sábado gostoso? Você fala, ah, vou fazer hoje uma fornada de empanadas de carne para a gente jantar. Hoje não quero fazer janta, vamos comer empanadas. Então, essa é a ideia. Depois vou te falar também com relação a preço e tudo mais. Essa parte inicial, eu vou dar só uma outra refogada, olha, por mais uns dois minutos e a gente vai na sequência. Olha, só uma refogada mesmo, viu gente? Eu vou desligar o fogo só para te falar sobre os próximos ingredientes. Por exemplo, o argentino usa um tempero mais picante chamado arremolido, que a gente até encontra aqui, me parece que a Bombay tem, mas fica a seu critério. Eu vou usar também da Bombay, olha, páprica doce e páprica picante, tá? Aí você fala, mas vai ficar muito, muito picante, muito apimentado? Já tem a pimenta dedo de moça? De jeito nenhum, nós já fizemos muitas vezes. É um salgado realmente delicioso. Dê uma chance de descobrir essas novas culturas, esses novos pratos, digamos assim, né? Para você incluir nos seus cardápios. Ingrediente secreto e ingrediente polêmico. Não é o vapaça, mas é o cominho. Na verdade, eu vou te falar, quem me ensinou, porque eu estou sempre querendo aprender e muito, e a gente morre sem aprender nem 1%, graças a Deus, não é? Foi minha amiga querida, Marcela Sanches, que é uma cake designer argentina, que esteve muito próximo de nós, aqui no nosso convívio da escola, durante muito tempo. E um dia ela falou assim, quero te ensinar a fazer empanada argentina. E aí, separamos os ingredientes e aí ela disse assim, não, 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 não pode. Tem que pôr o ingrediente principal. Se você não gostar, depois você não põe. Qual era o ingrediente principal? Que eu particularmente não gostava. E ela me fez gostar a partir daquele dia. Olha que loucura. É esse aqui, olha. Cominho em pó. Aí você fala assim, mas de jeito nenhum, não vou pôr mesmo. Tudo bem, não põe. Não tem problema. Então está aqui, olha. O cominho, que não vai ficar forte, não vai. Porque a gente, às vezes, tem receio, né? De colocar temperos inovadores. Começa colocando só um pouquinho, se você gosta mais ou menos. Aí você vai se acostumando com o sabor. Não quer de jeito nenhum, não coloca. Azeitonas, olha. Azeitonas verdes. O tomate, eu uso muito tomate pelado. Eu compro uma lata bem grande, acho que de dois quilos e meio. Então eu tenho aqui tomate pelado, olha. Com aquele caldinho que vem. Se você não tiver esse, não tem problema. Pode pôr um molho de tomate, feito por você mesmo. Ou um comprado que você goste. Um pouco mais de sal, só para temperar o pimentão. E agora a gente já coloca a carne moída. Olha, aqui, esse tomate vai começar a desmanchar, que é o que a gente quer. Vai soltar uma aguinha. O pimentão continua soltando água. E aí a gente vai deixar cozinhar agora por uns 10 minutos. Olha que recheio lindo. Que coisa mais saborosa. Ah, mas não tem coisa demais? Nada, tem o suficiente para você que está me assistindo, se deliciar com esse salgado espetacular. Eu espero que você esteja curtindo esta receita muito saborosa. Se estiver curtindo, mande um like para nós. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos sobre o nosso canal, não é? Mande seu comentário. Ainda não é inscrito no canal? Não é inscrita? É muito fácil. É só clicar na taja onde tem a palavra inscrever e você fica por dentro de todas as nossas novidades. E se quiser também, acione o sininho para ser o primeiro ou a primeira a receber as nossas novas notificações. Vamos ver como é que está esse nosso recheio? Olha lá. Olha para isso. Deixa eu te falar uma coisa. O tomate, ele solta líquido, né? O pimentão também, mas se você reparar que o pimentão não está macio e secou, você pode pôr um pouquinho de água. Não tem problema nenhum. Então a gente está praticamente finalizando o recheio. Deixa eu provar. Olha, isso é a hora de ficar salivando. Provar o sal. Nossa, falta um pouquinho. Não muito. Aqui. Gente do céu. O que você vai ter que fazer? Você me promete que vai fazer. Olha. Então tem um pouquinho de líquido. Vou mostrar aqui. Se tiver seco, 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 não fica legal. Se tiver muito líquido, aí forma um creme. Vou pegar outra colher. E aí você faz isso aqui, olha. Mais ou menos uma colher, duas. Depende, né? Você vai ver aí. Mas a receita está disponível, completa, ajustada. Está onde a receita, chefe Alvaro? Sempre na descrição do vídeo ou no site alvarorodrigues.com.br. Deixa essa farinha reagir, olha, para você ver se secou aquela umidade. Abre aqui no centro, olha, ver se não escorre nada. Se não escorreu, pronto. É o suficiente. Porque a gente sempre trabalha com o recheio. Vou pôr só mais um pouquinho. Com o recheio gelado. Vocês vão ver isso na montagem. Agora sim, olha. A quantidade da cozinha experimental ficou perfeita. Ótimo. Desligando o fogo, eu vou colocar um pouco de salsa. Sabe o que se coloca também? Mas, como tudo aqui é pessoal. Um pouquinho de coentro. Eu adoro coentro. Eu já tive lá no passado remoto. A época que eu não gostava nem do cheiro. Mas, hoje em dia, hoje em dia não. Há muito tempo. Eu aprecio demais um coentro fresco, picadinho. Fica realmente gostoso. Mas, aí, é um hábito. Vai de cada um. E a gente respeita cada um de vocês. Olha, dá só uma olhada. Vou pegar aqui na lateral. Olha, esse recheio com a farinha. Ele tem uma leve liga. Essa leve liga vai aparecer na hora que ele estiver gelado. Então, coloca numa refratária. Fica aqui. Depois eu rasco melhor. Olha isso. Para tudo nesse momento. Faz um arrozinho bem fresquinho. Ou se tiver um penezinho de batata, já almoça com essa carne que fica uma delícia. Vou colocar o celofane por cima. Deixar pelo menos amornar. Levar à geladeira. Enquanto isso, a gente volta daqui a pouco para o preparo da massa. Sabe aquele caderno de receita todo especial? Aquele que você tem e aquele que você ainda gostaria de ter? Eu estou falando desta apostila linda. Olha, coleção de ouro. As 50 melhores receitas dos primeiros 25 anos da escola do chefe Álvaro Rodrigues. Já mostrei várias vezes. Eu falo sempre. Ele está acabando. E se você repara, olha. Tem de tudo um pouco. 25 receitas doces. 25 receitas salgadas. Muito variado, olha gente. Muito, muito, muito. E se você tiver interesse, além dessa linda encarnação. Fale conosco. 011-95551-0698 Vale muito a pena. Isso daqui vai ser um manual para você aprender um pouco mais. Mais e um pouco de tudo. Entre doces e salgados. Porque a variedade é muito grande. Agora, olha para mim. Presta atenção nessa massa. Você pode fazer torta grande, torta pequena, empadão. Forrar com essa massa uma quiche. Tudo fica espetacular. Outros formatos de salgados de forno. E ela é muito peculiar, muito diferente. Guarda naquele cofrinho que tem aquela chavinha. Guarda essa receita lá para você fazer muito sucesso. O que eu tenho aqui? Farinha de trigo. Tá. Não mudou nada. Aqui eu tenho, olha. Neste caso, eu prefiro usar o fermento seco. Prefiro. Normalmente eu uso também o fresco. Não é que você não possa usar o fresco. Então, eu tenho aqui meio envelope daquele que a gente compra. Aqui, sal e açúcar. Então, vamos colocar os secos. Aí, nós temos também manteiga. Você sabe que a gente, olha, é pouco. Eu não trabalho com margarina, mas eu não vou falar para você que você não pode usar. Você pode usar, sem dúvida. E aí, essa massa, ela tem uma outra peculiaridade. Ela tem a manteiga, nessa quantidade que você viu. E tem também um pouco de banha de porco. Aquela banha que a gente coloca na empada. Mas aí você vai falar, mas... Bom, mas aí então é uma massa, tipo massa podre. Aquela massa quebrada. De jeito nenhum. É uma massa diferente de tudo que você já provou. Não gosto de jeito nenhum da banha. Não uso. Então, faça a receita toda. Soma manteiga e banha e coloca de manteiga. Ok? A gente vai expulsando até formar uma farofa úmida desses ingredientes. Pronto. Olha lá. Não tem o processador, chefe Álvaro? Não tem problema. Coloca tudo numa tigela, numa bacia de cozinha bem confortável. E com a ponta dos dedos, vai esfarelando as gorduras com os secos. E você chega nesse mesmo ponto. Sabe por que eu estou fazendo essas aberturas? Porque eu sempre gosto de distribuir os líquidos. Aqui eu tenho o ovo. Aqui eu tenho o seguinte. Olha que interessante. Iogurte. Eu coloquei diretamente do copinho aqui. Então, ele tem esse soro que faz parte dele. Então, eu vou pegando esse iogurte e eu vou pondo nessas lacunas. Sabe o que isso significa? Que você não vai ter aquela massa muito úmida de um lado e meio seca do outro lado. E você tem que bater além da conta. Então, ela se distribui de uma forma muito uniforme. E a sua massa fica pronta mais rapidamente. Aí, você viu que eu pus iogurte. Quem sabe naquele dia você não tenha um iogurte. Então, você coloca leite. Sem problema nenhum. Se você reparar, a gente tem um peso lá no copinho do iogurte. Não é? E para essa receita, eu preciso de 200 ml de líquido. Então, a gente tem 170 ml do iogurte, que eu completo. Isso para não abrir outro copinho e ficar aquele segundo copo de iogurte na geladeira parado. Olha, eu completo com leite. Isso tudo está na receita também. Bem detalhado como dica para vocês. A receita, na descrição do vídeo. Ou no site alvarodrigues.com.br Ligou, girou, a massa está pronta. Vamos lá. Pronto. Que maravilha. Não é para bater demais. Olha. Aí, você só gira dessa forma. Deixa ela se soltar. Aqui eu tenho, gente, que, como eu disse naquele nosso bolo, ninho trufado com morango, lembram? Que aulona é essa, hein? Hoje também é uma aulona. Olha, eu não estou sovando. Eu só estou fazendo esse movimento e os dedos para fora. Vou colocar aqui. Olha, olha que massa. Linda. Opa, perdão. Está aqui. Cubro. Assim. E aí, a gente vai deixar ela descansar. Não muito tempo, não. Uns 10 minutos, mais ou menos. Apenas para que ela fique um pouco mais maleável. E eu volto na sequência. Para quê? Para a finalização da receita, montagem dessas empanadas de carne hoje. Especialmente para você. Gente, olha a textura dessa massa. Coisa mais linda. Aí, deve ficar na sua mente uma dúvida, que é a seguinte. Mas, como tem fermento de pão, essa massa, ela cresce da mesma forma que um pão? De jeito nenhum. Ela tem uma leve fermentação, uma aeração, mas não tem o poder de crescer, de levedar na altura de um pão. Porque a quantidade de gordura não permite isso. Ora, então você vai fazendo esse movimento. Nunca abre a massa de uma vez só. Vai virando até que você tenha uma espessura nem muito fina, nem muito grossa. Nós estamos falando aqui, gente, olha, uns 3 milímetros, não mais do que isso. Cortador, tamanho comercial, entre 11 e 12 de diâmetro, que é esse tamanho aqui. Esse daqui é um pouco menor, olha, esse daqui tem 10, mas aí já não é um salgado comercial, não é um salgado de venda. E eu gosto muito, muito mesmo, deste oval, que me traz uma empanada super bacana. Vamos ver se dá para tirar outro. Não dá. Não tem problema. Aí, você vai fazer o seguinte, olha, vamos pôr isso para cá. Vai colocando esses discos de massa desta forma, assim, distribuído na bancada. Isso aqui, olha só o que eu faço. Faço este movimento, pego um pedaço da massa nova, coloco por cima, olha lá, ficou por baixo. Que maravilha, hein? Olha só, você com tantas dicas hoje, né? Nessa super aula de empanadas. Olha, ficou por baixo. Continua na parte de baixo. Eu aproveitei o retalho e a gente vai continuando, desta mesma forma, até quase a finalização da massa. Produção finalizada. Agora sim, para eu te mostrar o quê? O melhor da aula. Como é que a gente fecha e decora esta empanada de carne. Vem comigo. Olha, no final, quando você tiver, assim, os últimos retalhos de massa, que não seja uma quantidade grande, você vai abrir mais fino, olha aqui, mais fino do que o pastel propriamente dito. E aí eu quero que você corte, veja o que você tem aí na sua casa. Eu vou mostrar assim, só para você enxergar melhor, ó, em cima da massa. Alguns cortadores de estrela, uma margaridinha. Esse daqui, não sei se você já viu, mas não é uma necessidade, gente. É um alfabeto, olha só. Se você, de repente, você começa a produzir, ganhar seu dinheiro com essa aula, vai me trazer muita alegria saber disso. Então, você tem aqui a letra C, que quer dizer o quê? Empanada de carne. Se for de frango, você coloca o F, de legumes, o L e assim por diante. Então, o que nós fizemos? Cortei, olha, mais fino, como eu já disse. E aqui eu tenho esses recortes, um pouco de cada, tá certo? Então, esse retalho eu estou tirando, mas aqui eu aproveitaria também, olha. Aí você deve estar falando assim, mas chefe, pelo amor de Deus, que frescura é essa? Frescura, gente. Você vai vender muito mais. Não é frescura? É você mostrar para o seu cliente que ele pode comprar um produto bom e bonito. Bom e bonito, o que acontece? Suas vendas vão estourarem de sucesso aí. É o que eu desejo para você. Então, agora a gente vai, então, finalizar. Olha, na montagem. O que eu faço? Primeira coisa, eu pincelo clara só na metade. Aqui, olha, daqui para cá. Muito bem. Nosso recheio, super gelado. Olha, você vê que aquele pouquinho de farinha foi apenas para ele não ter líquido. Olha aqui. Está aqui. Capricha, gente. Recheia bem. Nada de economia. Para os dias de hoje, essas empanadas poderão ser vendidas de 10 a 12 reais cada uma. Nossa, é mesmo? É mesmo. Ó, venho daqui e vou fechando, tirando o ar. Mas você viu que eu prendi do outro lado, para o recheio não escorrer. Ou melhor dizendo, não escorregar. Aqui. Então, está pronto? Não, não está pronto. O que eu vou fazer agora? Coloco assim. E eu faço isso, olha, indicador e polegar. Agora, eu vou abrir bastante essa borda aqui, olha. Aqui. Olha só. Fiz um leque aqui, tá? Vou pegar outro para você ver. Olha, da mesma forma. Eu gostaria que você fosse fazendo de 6 em 6, de 8 em 8, no fechamento. Para que o fermento não comece a reagir de uma forma muito rápida. Agora, pincelamos clara aqui. Isso aqui a Marcela não me deu essa dica, mas eu prefiro. Embora a massa, a Marcela usa a massa pronta. E a gente aqui trouxe uma massa para você, olha. Clara de ovo. Peça atenção. Dedo ou polegar aqui, você faz este movimento, olha. Aqui e aperta. Olha. Aperta. Então, qual é o movimento, olha. Esses dois dedos. Faz isso. Põe o indicador para o baixo e aperta. E você forma outro biquinho aqui, olha. E assim vai. Olha lá. Aí você vai abrindo mais. Com o tempo, você pega uma prática que fica uma beleza, olha. E tem que deixar esse biquinho aqui. Que dizem que é o charme da empanada. Aí, eu vou colocar aqui. Se você reparar, olha. Aqui existe uma folga, digamos. E eu não quero essa folga. Então, eu pincelo clara por aqui. Volto. Para que essa cordinha, ela... Aconteça o que com ela? Ela cola. Ela vai colar na parte de cima. Muito bem. Vamos por aqui. O nosso próximo passo. Deixa eu tirar esse daqui. É o que? É a gente finalizar. Eu tenho duas já começadas. Olha. Então, eu vou... Pincelar com o ovo. Lembrando que a receita completa, todos os detalhes, estão na descrição do vídeo ou no site. Ok? Está aqui. Aí, você faz o seguinte. É de carne? É de carne. Tem um... Uma regra? Coloca o C no meio? Não. Não tem regra nenhuma. Você pode pôr aleatoriamente. Olha. Às vezes para cá. Às vezes virado ao contrário. Quanto mais irregular, melhor. Vamos colocar nesse aqui duas estrelas? Vamos. Como diz uma amiga minha, a empanada é minha. Eu coloco. É brincadeira, gente. Finalmente. Pincela. Olha aqui. Ai, ai, ai. Mas fala. Isso aqui, quando sai do forno, isso tem um brilho, isso tem uma aparência tão apetitosa, tão convidativa, que eu acho que, de repente, esse salgado, sei lá, pode mudar a vida de muita gente. Chaminé. Opa. A gente não quer que ela estoure toda, né? Por quê? Porque o recheio vai estufando, vai crescendo a massa junto, mas ela não consegue abraçar todo o recheio. E aí ele se parte e fica uma empanada feia. Então, aqui, ó. Um palito de churrasco, um palito de pirulito, qualquer um desse ou um espeto desse. Você vem em uma das decorações e faz isto aqui. Bem aberto, ó. Que é o quê? É uma abertura. Olha. De preferência, a do meio. Tá aqui. Olha lá. E aí você vai fazendo todas elas. Olha só. Leva para o forno pré-aquecido a 180 graus. E aí eu volto para te mostrar como é que ficaram essas deliciosas empanadas. Eu vou e volto rapidinho. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Como eu costumo dizer, hoje foi uma aulona mesmo, não foi? Eu, pelo menos, gostei bastante. Deixa eu te dar um recado antes da gente encerrar. Nós temos aqui na escola um curso especial chamado Forneria de Empanadas. Onde a gente tem 12 vídeos, eu mesmo, preparando o passo a passo aí com muito mais detalhe para vocês. Modelos diferentes, sabores diferentes. Uma de cada país. E, naturalmente, esta que a gente está trazendo hoje não faz parte desse curso. São 12 vídeos, 3 vídeos para o preparo de cada uma delas. Se você tiver interesse, fale conosco pelo nosso WhatsApp. 11-955-5106-98. Vale muito a pena para você se especializar nesse assunto. Vamos ver essa belezura? Olha como é que está isso. Olha a produção de hoje. Que maravilha. Molhinho de pimenta. Aqui eu tenho um chimichurri. Então, são coisas que você pode fazer. Ou outro molho que você queira. Olha, mais douradinha, menos douradinha. Mas vamos mostrar. Olha, olha que beleza isso. Quer ver? Nossa, está quentinha ainda. Além de tudo, está quentinha. Vem comigo. Olha lá. Olha, gente. Meu Deus do céu. Vou pôr uma pimentinha. Dá para que ela... Dá nada. Olha. Deixa eu falar para vocês. A delicadeza do tempero é o que mais traz uma elegância para esse salgado. Tempero como cominho, tempero como pápricas. Tudo se harmoniza de uma forma muito espetacular. A carne úmida, saborosa, muito bem temperada. Agora, o que falar desta massa? Minha gente, essa massa é um sonho. Como eu te disse, eu quero que você guarde ela com muito carinho. E sabe o que eu mais desejo para vocês? O que eu mais fico feliz? Quando você faz sucesso. Porque eu sempre disse isso durante a minha carreira toda. O meu sucesso vem depois do seu. Então, eu me despeço com essa delícia desse salgado. Que agora a gente faz um café e vamos fazer a festa, como sempre, não é? Desejando que você esteja sempre conosco, nos acompanhando. Até a nossa próxima receita. Um beijo no coração de cada um. Marcela Sanches, um beijo grande para você e para o Nico. Fiquem com Deus também. A gente vai se falando. Gente, então, até a próxima receita que vem coisa muito boa. Tchau, até mais.